Ai ai vida, como é que eu posso explicar isso? Como é que eu posso explicar isso? Mas infelizmente eu trago uma notícia ruim e eu vi que a viagem estava marcada para ontem, infelizmente hoje é dia 23 e hoje já devia estar no Brasil, mas não estou. Ou seja, eu perdi o voo, perdi o voo e vou explicar um pouco do porquê que eu perdi o voo. Eu achei que a viagem fosse no dia 23, mas a viagem foi no dia 22 e hoje é dia 23. Eu não sei, você quer parar aqui depois, talvez eu vou pegar um pouco, você quer pegar um pouco, eu vou pegar um pouco, eu vou pegar um pouco, mas sim, eu vou pegar um pouco. Oi, não sei porque a gente está começando o vídeo assim. Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, não menta e buscou o meu visto, o meu visto saiu, e vocês vão acompanhar isso tudo hoje. Vou agora para a Embaixada, vou agora para o Consolado de Vista, não sei o nome. É o Consolado de Vista, né? Vou agora para o Consolado de Vista e buscar o visto. E no dia de hoje mesmo, é o dia também da minha viagem para o Brasil. Eu não sei como é que eu vou conseguir organizar tudo agora, porque eu vou ter que ir buscar o visto, depois vou ter que criar o cartão de vacina, febre amarela, vocês acompanhem aí, acompanhem o vídeo, deixem o like, é o seu like, se vocês é um novo. E estou a voltar no Brasil. Está bem cheio, para impedir o visto. Como é que eu vou entrar ali? Ih! Consegui entrar. Eu consegui resolver o assunto da documentação, estava a faltar documento de febre amarela. Para quem não sabe, é Angola, nós temos que tratar documento de febre amarela, que é para viajar. Não tenho febre amarela, só para responder aqui os curiosos. O passaporte também consegui obter o passaporte, mas algo que está me deixando um pouco a princípio é que a minha viagem... era onde? O quê? Estamos indo em busca de camisa do Dagosto. Se me roubaram o telefone, é perigoso andar sem o telefone na rua, mas estou a arriscar por vocês que me pedem para fazer vlogs na rua. Olhem como é que é. Olhem bonito. Não conseguimos encontrar loja. Vamos ter que ir em outra loja para tentar ver se tem a camisa do Pedro e do Dagosto. Eu consegui encontrar a camisa. Olha, mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Morreu. Ai, ai, vida. Como é que eu posso explicar isso? Como é que eu posso explicar isso? Mas, infelizmente, eu trago uma notícia ruim e eu vi que a viagem estava marcada para ontem. Infelizmente, hoje é dia 23 e hoje já devia estar no Brasil, mas não estou. Ou seja, eu perdi o voo. Perdi o voo. E vou explicar um pouco do porquê que eu perdi o voo. Eu achei que a viagem fosse no dia 23, mas a viagem foi no dia 22 e hoje é dia 23. E eu, infelizmente, achei que a viagem fosse hoje no dia 23. Perdi a viagem. Perdi o voo. E agora vou ter que ver se dá para remarcar ou vou ter que ver se tenho que comprar uma ou outra passagem só de ida. Essa passagem só de ida e volta, porque eu, quando vim para cá, foi em novembro do ano passado. Eu vim para cá e comprei a viagem de ida e volta, que custou mais ou menos uns 6 mil reais. Eu estou a falar preço para realmente vocês também já terem nota, preços para vocês que querem viajar. Eu, inclusive, vou ter que mandar mensagem para a Maria. Para quem não conhece a Maria, é a moça que trabalha comigo no Brasil. Vou ter que lhe avisar que, infelizmente, eu perdi a viagem. E também, eu acho que isso também que eu vou falar, né? Desculpa. Eu sinto que não tinha possibilidade de realmente eu viajar ontem, porque me ligaram na sexta-feira lá para 16 horas. A embaixada me ligou dizendo que o visto já foi aprovado lá para 16 horas. 16 horas, o local está fechado. E eu estava sem o passaporte. Só podia também obter o passaporte hoje, que é segunda-feira. Não tinha como viajar ontem. Estava sem documento para viajar. Estava sem passaporte para viajar. Estava sem visto para viajar. Meu, eu estava mesmo esquecido. Inclusive, eu lhe mandei mensagem dizendo que, merda, o voo, não sei o que, perdi o voo. Ela me respondeu dizendo que para não resolver nada, para não resolver nada ainda, porque a agência aqui, ela comprou a passagem e ia abrir às 9 horas. E, possivelmente, vamos ter que ver se dá para reagir. Daí, eu tenho trabalho no Brasil. Eu realmente tenho trabalho. Agora é ir atrás de outra passagem, para possivelmente viajar ainda essa semana, ou talvez a semana que vem, ou talvez em fevereiro mesmo. Desde o momento que eu vi que perdi o voo, eu estava pesquisando passagem para o Brasil. Eu estava pesquisando quanto é que está uma passagem. Eu não estou rico, sou para garantir aqui. Eu não estou rico. Essa é a mais barata, passagem de Areia Brasil agora. Olha aí, passagem Luanda. Cadê Luanda? Somente de ida. Luanda, São Paulo. Vamos tentar colocar dia 28. Ah, olha aí só. Passagem mais barata. Isso é somente bilhete de ida. Passagem mais barata. 6 mil. Quase 600 mil quanzas. Tipo, é muito dinheiro. E eu tenho que realmente ver se eu vou conseguir remarcar ou não vou conseguir remarcar, porque eu também não vou ter que dar. Tipo, 6 mil reais, nesse caso, foi a passagem que eu comprei em ida e volta. Valor total, 8 mil reais. Meu, quase um milhão. Eu estou aqui em Angola há bastante tempo e eu sei que poderá muito bem fazer vários conteúdos aqui, mas infelizmente eu quero já realmente viajar também para o Brasil. Meu, tá. Tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Vou explicar. Ah, meu, depois de tantas horas assim a tentar remarcar a viagem, consegui remarcar, graças a Deus. Vou ter que viajar amanhã. Volta das 21 horas e 30. Então, nada mudou. Não, mudou. Perdi muito mais dinheiro do que já devia ter. Olha isso, a viagem estava para amanhã, dia 24, hoje é dia 23 de dezembro. Hoje é dia 23 de janeiro. A viagem está marcada para o dia 24 de janeiro. Às 21 horas e eu vou chegar no Brasil às 2 horas. E tá, talvez vai ter pessoas que vão me perguntar. Ah, Batista, mas por que você só foi buscar o visto dois dias antes da viagem? O visto não depende de mim, depende da embaixada, depende da rapidez deles. E para quem está aqui em Angola, sabe que o visto aqui demora muito tempo para sair. Então, o meu visto demorou mais ou menos um mês para sair. E só me ligaram no dia. Me ligaram dois dias antes de eu viajar e eu estava na minha cidade, que era Benguela, e na minha cidade até a capital é 8 horas de autocarro. Mas graças a Deus consegui remarcar. A Maria me enviou aqui a passagem, vocês vão ver. A Maria me enviou aqui a passagem agora. Consegui remarcar e vou viajar amanhã. E é isso, meu. Vou tentar organizar minhas coisas aqui. Acompanhe o próximo vídeo. O próximo vídeo talvez já será da minha viagem. Então, acompanhe. Eu mando um abraço para o Brasil, para Moçambique, para Santo Meio e Príncipe, para Portugal. Até amanhã. E falou, tchau.